Bom gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Curiosidades, onde eu vou trazer uma pequena elucidação acerca do Carl Roktansky, que foi um cara aí super influente no campo da medicina, trouxe contribuições muito significativas para o âmbito da medicina, e aí vale a pena a gente ter um conhecimento essencial acerca desse cara. Eu tive contato com ele, com o trabalho dele, com a importância dele estudando para o concurso de perito criminal, então provas nesse âmbito, nesse contexto, comumente caem questões acerca desse cara, então é legal a gente ter um conhecimento básico referente a ele. Ele estabeleceu as bases estruturais das doenças, como também a técnica de necrópsia, daí você tira a importância desse cara. Foi ele que estabeleceu as bases estruturais no que diz respeito às doenças, foi ele que estabeleceu a técnica de necrópsia, então isso se deu com o estudo sistemático de cada órgão. Ele foi um excelente patologista descritivo, ele abria o cadáver e estudava os órgãos, estudava as alterações orgânicas, se tinha um determinado órgão acometido por uma determinada patologia, ele ia lá investigar, estudar, analisar essas patologias, analisar a posição de cada órgão. Então, em 1866, ele já tinha feito mais de 30 mil necrópsias. Então, eu imagino que cada necrópsia dessa, cada necrópsia dessa foi pertinente no que diz respeito às formulações, no que diz respeito às atribuições, nas estruturas das doenças, na técnica de necrópsia. Então, para um cara que fez mais de 30 mil necrópsias, ele deve ter tido aí informações, ele deve ter descoberto coisas bem significativas, de fato. ele deve ter formulado, ele deve ter feito anotações acerca de várias coisas, peculiaridades que hoje devem, devem não, são aí bem significativas dentro do âmbito da medicina. Então, na sua técnica, os órgãos são examinados de forma in situ, como ele mesmo diz, ou seja, dentro do cadáver, um a um, ele examinava os órgãos, né? E aí, desta forma, nesta técnica, são realizados vários cortes em todos os órgãos internos. Depois, esses órgãos eram retirados um a um, né? E aí, Roktansky, ele é austríaco, estudou medicina em Viena, se eu não me engano, e quando ainda é jovem professor da área, ele percebeu que a disciplina emergente da patologia seria aí de grande valia para o trabalho clínico no hospital, porque iria oferecer, né? Um aporte muito grande para o diagnóstico, para o tratamento terapêutico, e enfim, e de fato, né? Porque o cara que estabeleceu as bases estruturais das doenças, o cara que estabeleceu a técnica de necrópsia, de fato, isso foi um aporte muito grande no que diz respeito ao diagnóstico, porque muitas das patologias que cometiam determinados órgãos foram estudadas, e na medida que foram estudadas, foram aí descobertas as suas causas, consequentemente, o tratamento, e enfim, isso de fato traz aí a medicina para uma perspectiva científica, né? Roktansky, ele lançou, digamos assim, uma revolução científica muito significativa no âmbito da medicina. A partir daí, a medicina direcionou-se para um método numa perspectiva, claro, mais científica, e a partir disso houve um desenvolvimento, o desenvolvimento, né, de várias novas especializações médicas. Então, com base nisso aqui, você já tem uma noção básica da importância de Roktansky, desse austríaco, grande patologista para o âmbito aí da medicina, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, e até a próxima gravação. Tchau. Tchau.